ProUni 2019, nota de corte para o município de Recife, tem oferta 97 em fábrica, expulso. Cede em Boa Vista, nota 620,44, Campos, Recife, em Tibera, nota de corte 540,54, Uninassal, Cede Graça, nota de corte da qual? Nutrição 621. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, não tem para concorrência, nem força integral, só tem para passear. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, enfermagem, só tenho você, palavras de vida eternas, para onde eu irei, que eu irei, se eu não tenho 600 e 600 e 69. Não sou nem você, palavras de vida.